Lá vem o aviãozinho! Oh, o bebê não gosta de comer papinha? Oh, muito bom! Oi, Terrier! Você vai brincar de mamãe, papai comigo? Ah, tá bom! Mas é que eu tenho que fazer uma coisinha antes! Não esquece de dar comida pra ela! Beleza! E aí, você tá pronto pra invadir o castelo? Ah, acho que eu tô! O bebê adora passear! Ah, bebê bagunceiro! Cuspiu a chupeta! Não tem problema! Ei, bebê fujão! Finalmente eu vou conseguir trabalhar um pouco! Tá, 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 tá! Queria saber o que a Polly tá fazendo! Lá ganhou ele! Lá ganhou ele! Lá ganhou ele! Tá, 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 tá! Eu não consigo entender o que tem de complicado nisso! Alguém segura aquele bebê! Ah, Polly, o Rush nunca te levaria pra invadir um castelo. Indy, você tem que me ajudar! A Bluey ficou maluca! Preciso me esconder! Tudo bem! Já sei! Bebê! Bebê! Winton, você viu meu bebê? Não, desculpa. Ah! Eu posso ser seu bebê! Oba! Hora da mamadeira, bebê! Tata! Acho que ela já foi. Obrigado, Indy! Olá, Pollyzinha! É bom te ver de novo! Ah! Plástico verde! Desculpa ter gritado com você, Rush! Desculpa eu ter gritado com você! Vamos brincar de mamãe e papai de novo? Sim, vamos sim! Gostei do chapéu! Ah!